E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai preparar um milkshake de banana com pasta de amendoim e uma cobertura de chantilly com nibs de cacau que vai ficar, ó, dos deuses. E eu tenho certeza que vocês vão replicar isso em casa e me contar que tá uma delícia. Eu sou o Thiago Ribeiro com vocês aqui no Copra na Cozinha. Vem comigo! O primeiro passo do nosso preparo é bater o chantilly e reservar ele na geladeira. Eu vou bater o chantilly pra ele ficar bem branquinho, então hoje eu vou utilizar um adoçante. Mas se você não ligar que ele fique um pouco mais escuro, você pode fazer com açúcar de coco também que vai ficar uma delícia ou um açúcar demerara como foi do seu gosto. Então eu tenho o creme de leite aqui bem gelado, eu vou despejar ele aqui na travessa. Agora que a gente acabou de bater o chantilly, ele ficou firme, ó. Vou aproveitar e colocar o chantilly num saco de confeitar pra deixar bonito o nosso preparo. Enquanto o nosso chantilly tá descansando, agora a gente vai preparar o nosso milkshake. E pra que ele fique bem cremoso, a gente tá utilizando bananas congeladas, tá? Eu tô aqui com três bananas congeladas, eu vou colocar aqui. Eu já congelo ela, coitada, em fatias, em cubinhos, pra ficar mais fácil. Vou adicionar duas colheres de pasta de amendoim. Eu vou adicionar uma colher de sopa de óleo de coco, porque o óleo de coco vai dar mais energia pra gente. Ele é riquíssimo em ácido láurico, em TCM, que é uma energia muito boa pro cérebro. Por isso que eu sempre coloco. Essa é uma pergunta frequente que me fazem, por que que eu coloco óleo de coco nos meus preparos? Porque só faz bem pra nossa saúde. E olha que legal, a gente tem sachê, o vidro, e eu fiquei encantado com esses potinhos de 30ml aqui. Muito bacanas, ótimo pra levar pra viagem. Eu vou utilizar esse extra virgem aqui hoje, que já está aberto. Então, muito prático pra gente levar em viagem. A gente leva no sachêzinho aqui. Eu vou colocar uma colher de sopa. E por último, não menos importante, sim, o mais importante hoje, o leite de coco pronto pra beber, sem adição de açúcares, que nós vamos colocar aqui pra poder bater sem o cheiro. Tá pronto. Agora eu vou preparar o nosso copo com néctar de coco. Eu vou passar néctar de coco, colocar o milkshake e tá pronto. É só a gente jogar o nosso chantilly por cima. Isso aqui tá ficando demais. E aqui tá pronto o nosso milkshake com sabor especial pro nosso verão refrescante, saboroso e muito nutritivo. Saúde! E aí E aí